Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Keif, FaleiGuru E no vídeo de hoje, talvez minha voz esteja bugada Mas vou fazer aqui o tutorial da evolução, refinação divina Da Amazona, né? Ou da Amazon Para a Kersi, ou o Kersi, ou o Cerberus, né? Como a gente conhece lá do Warthune A tradução é tão ruim que traduziram desse jeito E vamos ver aí o que precisa para fazer isso, certo? Como vocês podem ver aqui, vai aumentar 2k de poder, né? Ali embaixo, no vermelhinho ali, ó E o nome é Kersi mesmo Kersi, 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 sei lá como é que faz a pronúncia certa Mas ele ia chamar de Cerberus, né? O cão do mal da mitologia, acho que grego, romana Ou grego mesmo, enfim É... vai aumentar aí mais ou menos 2k de poder Bem menos que o vídeo do Hércules lá, né? Que aumentou 3k E também tem a parte do potencial ali, que é 395k Ah... Bom, como vocês podem ver aqui Que eu não expliquei no vídeo lá O que acontece? Para você conseguir Lágrima Estrelar Você consegue de duas maneiras Ou lutando no caminho do céu contra um boss É... de fogo E tirando grade S, né? Ou seja, tem que dar muito dano no boss lá Ou você faz as pedras aqui em acessórios Né? Que pega no chifre Que é esse item aqui, ó Que pega no chifre do paraíso Você pode tá usando e pegando aqui a fragmento de alma estrelar Né? A cada 50 fragmentos você consegue fazer um item ali E também em alguns eventos, né? Aí tem os mapas aí, geralmente Toca do Dragão, Inferno Sanguinário e tudo mais Porém, eu só consegui pegar nesses chifres até hoje Né? Esses fragmentos aqui é um item do chifre Como eu já tenho 3 aqui Se eu não me engano Tenho que confirmar aqui, ó Tenho 4 E eu vou precisar só de mais 6 Então eu vou fazer 6 aqui Né? Que é fogo Vou fazer 6 Né? Eu vou gastar uma grana Que eu vou gastar aproximadamente 1K200 Pra fazer essas 6 pedras Essas 6 lágrimas de fogo Lágrimas estrelar de fogo Certo? Que eu preciso de 10 Pra fazer o pet lá Pra transformar a Amazona É o mesmo sistema Você precisa ter uma Amazona Que tá roxa, galera Você vai evoluir ela Até ela ficar roxa, né? Dando uma estrelinha só Ficou roxa e já era E aí pra Né? Aqui geralmente eu tiro um 0, né? Pra saber quantas pedras Seria necessário Gastar Pra tá deixando Ela roxa Bom Aqui eu posso gastar uma Né? Pra deixar o O PAN Primeira estrela Mas se eu não me engano Aqui Você vai gastar umas 50 Pedras de crescimento Aí aqui Você já vai gastar umas 100 Pra deixar Pra preencher todas Essas estrelinhas aqui Você tem que preencher 6 Pra virar Azul Que nem esse personagem aqui Aqui você já precisa gastar 200 200 pra cada estrela Então imagine 2, 4, 6, 8, 10 Você vai precisar gastar Praticamente É... Mil Né? Mil É... Pedras do crescimento Pra deixar um pet roxo, galera Pois é Gasta bastante Até se eu tirar aqui 1500 pra avançar Uma estrela Pra avançar Pra três estrelas Aqui É muita coisa Quer dizer Duas estrelas Na verdade Aqui Falei errado Então é muita coisa mesmo Bom Tem que clicar aqui Tem que tirar aqui O cadeadinho Do personagem Agora eu posso transformar Beleza Opa Esqueci de fazer Não é possível O que? Ah Tá em combate Ah Tá em combate Ah Na arena Ah Tá aqui Lembra Tem que ir lá Tirar Ajustar a formação Né? Ó Saiu as rodelinhas Já era O Arcus Já dá pra voltar Aqui Ó Ficou girando Tão vendo ele que tá girando? Ele não cabe Atrás do Do outro personagem Mas eu posso deixar ele aqui Como ele é um personagem Que bate de longe Ele vai ficar lá atrás Ele não precisa ficar Indo lá perto Ele não precisa Tancar É um personagem Que tá lá Só de bobeira Sim Posso configurar no máximo Mas eu quero só isso Ah Geralmente eu configuro aqui Pra deixar a primeira habilidade E tal Esse choquinho aqui E pode dar antes mesmo Só vou inverter aqui Alguns valores E já era Acho que agora vai dar certo Finalmente Bom Ah Como esse daqui É meu segundo vídeo Segue o mesmo padrão Dos itens Aonde você deve localizar Ah Compensa upar ela Por que que você tá upando ela Bom gente Tem um porém Se você ganhar O brasão Do dragão Né Fazendo dois pets roxo Por que não É Transformar eles Por que que você vai Querer juntar mais brasão E querer pegar Os personagens Os Nhenjar A mais Você vai ter que abrir Esses slots aqui Cara Que custa 100 diamantes Cara Pra abrir os slots Esse daqui custa 300 Cara 600 900 Cara 1500 diamantes Cara Que bizarro Ainda bem que isso não acontece Na parte do guardião Você acha que eu vou pagar Realmente 1500 diamantes É nem fudendo É mais barato Pra mim Fundir Esses dois aqui Pegar um pet de luz E fundir com o Hades E fundir esses dois E fundir esses dois aqui E ter três pets Do que Cara Isso é loucura Do que Aumentar espaço Aqui pra ficar Criando pet Eu não gosto muito Do pan E nem da Iris Então eles são Pets reserva Pra queimar Ou pra transformar Eles futuramente Quando eu puder Fundir os pets Porque nenhum Agora pode fazer fusão Não consigo Estão vendo Não dá E pra evoluir O outro aqui Ele vai só Agora pro level 80 Se eu não me engano Só dá pra fundir A terceira evolução Que seria o Zeus E a Era Se eu não me engano Ou o Zeus E o outro aqui Que vem depois Acho que é o Loki Ou o Hades Que vem na Amazon Aqui eu não vou saber Bom Agora é só clicar em Refinação E já era Se vocês tiveram Alguma dúvida De onde pegar Areia Estrelar E Lágrima de Estrela Vão lá No Reino do Céu E lutem No Caminho do Céu Galera E também Coletem diariamente Estes chifres Né O chifre do Paraíso E abram eles E com o tempo Né Vocês vão conseguir Aí tá fazendo os itens Eu posso falar isso aqui Pelo Gudu Eu não tenho Nenhuma Lágrima Estrelar E ainda faltam 800 800 Areia Estrelar Né Porém Como eu consegui Bastante fragmento O que que acontece Eu venho aqui em acessório Eu já posso fazer aqui Tão vendo aqui Eu já posso fazer 10 pedras De Lágrima Estrelar De Choque É Já posso E da onde que vem Esses fragmentos de Estrelar Do chifre galera Eu vou aqui Você vem aqui Clica aqui Inicia Aí adivinha onde tá Às vezes não vem Daí clica em novamente Aí iniciar de novo E faz isso daqui Aí você vai ficar aqui Jogando freneticamente Até uma Areia Estrelar Tá vendo É meio rando Esse jeito aqui Também é um jeito bem bom De você conseguir Pedra verdinha Que dá muita dessas Pedra verdinha Mas é aleatório Então tanto faz O lugar que você Fique clicando aqui Você pode ficar Clicando só no mesmo Mas lembre-se Aqui vai gastar diamante Então tome muito cuidado Para não queimar os diamantes De vocês à toa Senão vocês estão fudidos Certo Ah aqui eu perdi Acabei fazendo o vídeo Eu perdi a batalha Não dá mais para lutar Então tipo Foda-se Eu não ia passar mesmo Acabei perdendo aí 60 pontos Mas não tem problema Eu sou muito ruim mesmo Naquele negócio da arena Do Yanjar Bom então vamos lá Vamos fazer a refinação divina Aqui sem mais paramentais Ué cara Mas eu já tirei O Yanjar de combate Ué Yanjar estado de combate Não é possível Mas eu já tirei ele De lá Não tirei Já tirei Só se Ele tiver preso É Ah descansar Vamos ver Beleza Deu descansar Agora vamos ver se vai Ah beleza Então Tá ali Tá dizendo que tá em combate Clica no Yanjar Volta lá E já transformou Que maravilha Aí ó Sucesso Curse Que nome bosta né Mas enfim Vou dar aqui um prioritário Para ele ir lá em cima Aí eu puxo o prioritário aqui E pronto Bom Esse daqui Geralmente Se vem aqui Recomendado Já distribui Ele é pet de força Galera Por isso que eu deixo eles na frente Ele vai lá Precisa ver se o pet é de força Ou não Não precisa necessariamente Vim aqui É só ver se o pet Atirou de longe Ah então Ele não é de força Então né Ele é de inteligência Certo Então vamos aqui Continua roxo Crescimento 1501 E coloquei tudo em força E dei um confirmar Não alterou nada aqui No crescimento Nem nada Mas falta muita pedra aqui Né Para liberar ele Outra coisa também Para se perceber Qual que é a do pet É aqui ó Geralmente ele tem o poder No castão de força E não tem nada de inteligência Aqui ó Diferente do Arculus Que vai ter maior Aqui ó Inteligência E o poder aqui Vai ter negativo Ou seja Isso prova que ele É um herói de inteligência Certo Físico é pra questão de HP Mas você vai conseguir Fortalecer só com Esfera de energia Que é aquelas Esferazinhas verde Isso é muito difícil Para estar conseguindo Referente às habilidades Ah Guido Por que você não compra habilidade Porque não sei o que Bom Eu tenho um print aqui Com as habilidades Que seriam essas aqui Ideal Se vocês quiserem estar fazendo Eu não vou usar Então por que eu vou investir Uma habilidade De um personagem Que eu não vou usar Ah mas ele pode ser útil Na arena dos enjard Eu falei Cara Eu mal consigo dar conta De um De evoluir um enjard Você acha que eu vou conseguir Evoluir três agora Nem fudendo Mas pra quem quiser Tá aí a dica Vocês podem estar colocando Essas três habilidades Aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essas três aqui Eu posso mostrar ali Quais são Se vocês tiverem interesse Chamas Devoradora Chamas do Inferno E Tempestade de Fogo Tempestade de Fogo Atinge todos A pessoa fica perdendo vida E o máximo De quatro mil pontos Etc As Chamas do Inferno Ela é individual Aleatória Tem oito segundos De cooldown É bem bacana Essa daqui Porque meio que funciona E aumenta o dano causado E dura três turnos Certo E também tem essa daqui Que é a Chama Devoradora Que ela tem O ataque de Fogo Indivíduo frontal E o indivíduo perde 64% de pontos de sangue Eu não acredito muito Que vai funcionar Não acredito Mas vai que cola Porque não funciona Esse sangramento dela A Chama não funciona Com esse negócio aqui Sério Não funciona Infelizmente Então você pode escolher O que você quiser comprar No momento aqui Eu não tenho interesse Mas o que eu posso Tentar fazer aqui Eu posso Estar tentando Né Fazer o seguinte É Catar que uma Que seja baratinha 120 Essa daqui É a primeira Fazer o mesmo esquema Vou movimentar ela Pra cá Pra cá Pra cá Só pro jogo entender E acabo pegando aqui As Chamas Devoradoras De cinco segundos Ah mas esse daqui É 160% E atinge Dois inimigos Esse daqui Atinge apenas Um inimigo E esse daqui Que atinge Todos Mas é 145% E como eu Não vou estar Usando ela Então É de boa Mas é isso Se você gostou Do vídeo Curte Compartilha E Até o próximo vídeo E fui Ah não esquece De entrar no Facebook.com Barrago do Oficial E no Youtube .com Barrago do Oficial E procura ali No No Facebook E no Youtube Também Beleza É isso Obrigado Até o próximo vídeo Tchau